Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje, gente, olha, eu vou trazer uma super dica pra vocês que eu estou amando, tá? São vários perfumes aqui que tem um precinho, ó, daquele jeito e com muita, mas muita qualidade, gente. Então, ó, se vocês querem saber sobre essa nova marca, se vocês amam os vídeos aqui do canal, também já vai deixando seu like e também se inscreva aqui no nosso canal Flávia Amor, pra vocês não perderem nada em primeira mão que sempre tem novidades pra todos os bolsos e todos os gostos e no vídeo de hoje, né, pra todos os bolsos mesmo, viu, gente? Porque, olha, eu tô aqui, assim, eu vou começar a apresentar pra vocês aqui, né, a Dream Up, tá? A Dream Up é uma marca de perfumes, não é contratipo, tá, gente? Eles fazem perfumes deles mesmo, alguns lembram um pouco alguns importados, tá? Mas nenhum aqui é contratipo, tá, gente? Eles me mandaram aqui tanto a linha masculina como também a linha feminina. Eu vou começar com os que eu mais gostei primeiro aqui, que eu testei, né? Se bem que eu gostei de quase todo, gente, olha, desses perfumes baratinhos, foi a única marca até agora que me impressionou muito, muito, mas muito mesmo, viu, gente? Não só pela qualidade, mas também pelo preço também, tá? Eu vou começar com esse que eu tenho até o hidratante dele, né, que faz o parzinho, ó. Olha que bacana, que é o Belvedere. Olha só, a apresentação deles é assim, eles vêm nessas caixinhas, ó, tem 25ml, que dá pra vocês levarem na bolsa, né, dá pra vocês também testarem a fragrância, se vocês estão curiosos também, porque não é tanto perfume assim, né, gente? Mas, olha, a concentração aqui compensa, viu, ó, porque... Depois daqui a pouco eu vou falar pra vocês o porquê, tá? Ó, borrifa muito bem. Olha só. Inclusive, eu tô até usando hidratante, né, tô viciada também no hidratante dele. Olha só, que vem nessa bisnaga aqui, ó, o hidratante dele, que tem ácido hialurônico, tem vitamina E, tem semente de uva, tem carité, tem óleo de coco. Gente, esse hidratante aqui é top, viu? Dá até pra você usar na tatuagem, viu, que deixa as cores mais vibrantes. Eu tô usando nas minhas. Olha só a consistência dele. Não é aquela consistência muito oleosa. Ó, só um pouquinho dele, dá pra vocês passarem aí no braço inteiro, tá, gente? Olha só. E tem o mesmo cheirinho, tá? O cheiro desse Belvedere aqui me lembrou muito a linha Narciso Rodrigues, daqueles frascos cubos, sabe? Principalmente o Narciso Poudré. Mas, claro, aqui é muito mais suave, não é tão, assim, potente no talco, igual o Narciso Poudré, tá, gente? Mas, olha, ele tem um toque floral e também, ao mesmo tempo, levemente atalcadinho, adocicado também. Nossa, que delícia, gente. É muito gostoso. Ele foi, acho que, o mais confortável aqui de toda a linha, né, que eu recebi. E, assim, ele tem um cheiro muito romântico, sabe? Aquele perfume floral de rosas, com um toque levemente atalcadinho de fundo e adocicado, sabe? Muito gostoso mesmo, não é contratipo desse Narciso que eu falei pra vocês, tá, gente? Mas ele vai na vibe, viu? Muito, muito, muito bom esse daqui. Nossa, os dois juntos, ó. Dura mais de oito horas na pele, tá? E super confortável, viu? Com muita qualidade mesmo. A Dream Up trabalha com 25% de essência nos seus perfumes. Então, eles são considerados parfum, viu? Então, ó, 25ml pode parecer pouco, né? Mas vai durar muito, viu, gente? E eu já vou até falar pra vocês aqui, ó, porque eu estou impressionada com o preço também desses perfumes e desse hidratante também, tá? Aproveita e leva o combo, viu, gente? Porque, olha, com o cupom Flávia Amor, que eu consegui pra vocês, 85% de desconto, gente. Sim, 85% de desconto. Eles estavam R$89,00, depois baixou pra R$60,00 na oferta. E com o cupom Flávia Amor, vocês ganhando 85%, vai sair por R$9,90, gente. R$9,90, essas fragrâncias aqui com muita essência, muita qualidade. E, ó, e esse hidratante também, tá? Tem 150ml, também vai sair por R$9,90. Então, se você nunca comprou lá no site que eu tô deixando aqui, ó, agora é sua chance. Mas calma que eu vou mostrar os outros aqui, é pra vocês saberem do cheirinho, né? Pra vocês já aproveitar e já fazer a festa, viu? Porque, olha, esse desconto eu nunca tive, assim, oportunidade de dar pra vocês, né? De 85%, sempre é 10%, é 15%, né? 30% no máximo, mas, olha, 85% eu fiquei de boca aberta quando eu vi no site, ó. Inclusive, eu vou até mostrar pra vocês que eu coloquei no meu carrinho aqui pra testar o cupom, ó. E, realmente, ó, entrou lá 85% com o cupom Flávia Amor. Quando vocês colocam no carrinho o perfume. E, se vocês não tiverem cadastro lá no site, vocês podem cadastrar automático pelo próprio Facebook. Que, daí, vocês entrando lá no site, assim, quando vocês forem entrar no carrinho, aparece pra vocês cadastrar, né? Aí, você clica em Facebook, que, daí, não precisa nem colocar muita coisa, né? É só depois o seu endereço direitinho, né? Mas, olha só, gente, 85% de desconto. Nem eu tô acreditando. Saiu por R$9,90, ó. Olha o preço que ele era. Eu tô aqui. Aí, eu fiquei pensando. Não, eu tenho que já logo falar pro pessoal, né? Porque essa dica é infalível, viu, gente? Olha, e quando eu falo que tem qualidade, é porque tem, viu, gente? Porque a Dream Up é uma marca nova no mercado que quer revolucionar, viu, gente? Olha só. O próximo é um aqui que eu... Acho que foi, assim, todos eu gostei, né? Mas, um dos meus favoritos foi esse aqui também, que é o Ipanemo. Ele vem nessa apresentação aqui. Aqui tá descrito todos os ingredientes, tá, gente? Não tem saída alcoólica, não tem fundo sintético. Não é igual aqueles baratinhos, né? Que você compra pequenininho, que vem totalmente sintético. Gente, esse aqui não. A essência, eu sinto que é de qualidade. Porque parece algo natural, sabe? E esse aqui, Ipanemo, ele tem notas adocicadas, gente. Vou até borrifar ele aqui, falar junto. Vou borrifar desse lado aqui. As notas dele são gourmands, né? Eu sinto aqui chocolate, com toque de baunilha, com toque licoroso. E aí fica aquele docinho, sabe? Gostoso. Não é aquele perfume muito doce, tá? Mas ele é para as formiguinhas, sim. Mas você que é formiga, você vai se impressionar com esse perfume. Porque parece, tipo, aqueles perfumes de nicho. Ele me lembrou até um da linha italiana, né? Que, tipo, agora eu não estou a lembrar do nome. É que eu comprei até no frasco o Dolce, sabe? Não é Dolce Gabana, tá? É Dolce. Eu vou tentar achar aqui na internet. Vou colocar para vocês. Ele me lembrou até esse Dolce aí. Que ele é de uma linha italiana de nicho. Que custou mais de mil reais, gente. E esse perfume aqui, vocês vão pagar R$9,90. E, gente, que qualidade. Na verdade, dura mais de oito horas na minha pele, né? Esse aqui, por ser doce, durou até um pouco mais. Olha só a cor do líquido desse perfume, gente. Ele é até meio que alaranjadinho, assim, ó. É por conta das essências, tá? É por isso que é dessa cor meio alaranjadinha aqui, ó. E, gente, que gostoso. Nossa! Dá vontade de ficar sentindo toda hora o cheiro desse perfume, gente. Eu nem fiquei lendo muitas notas, tá? Eu só estou falando aqui o que eu senti em cada fragrância para vocês terem uma ideia aí, tá? Se ele lembrou algum outro perfume sem ser esse de nicho. Olha, se você curte os perfumes, tipo, Egeo Choque, né? Que é o mais, assim, mais fácil de vocês saber do cheiro, né? Qual outro mais? Esses perfumes que tem aí, né? Um pouquinho de chocolate no meio. Você vai gostar, tá? Porque, tipo, hoje em dia é difícil achar perfumes achocolatados, bons, né? E esse aqui é um deles, viu, gente? Com esse precinho, olha. Ó, pode comprar de olhos fechados. Esse é o Ipanema, viu? Se você curte gourmands, esse é o perfume. Vamos ao próximo aqui, que esse é o... Mais um feminino aqui, né? O Mônaco. Ó, o Mônaco, ele vem nessa caixinha preta aqui. Ó, o Mônaco vem nessa caixinha aqui, né? Meio vermelha com um preto. Eu já acho ele mais festivo, sabe? E também muito elegante. Deixa eu vou rifar ele aqui em cima. Hum, esse aqui, ele já faz a linha de perfumão mesmo, sabe? O próximo aqui é pra aquela mulher, ou então aquele homem, né? Mas só que ele é feminino também. Mas ele é bem almiscarado, com notas de caramelo e benjoinho, tá, gente? Que é o Montreal. Olha só, até a cor dele é toda branquinha, né? Então, você mulher que ama almiscarados, como eu também, né? Que traz esse lance zero açúcar. Apesar de ter caramelo aqui, eu não achei ele tão doce, viu, gente? Deixa eu borrifar aqui, que já borrifei vários perfumes. Esses perfumes são bem potentes. Não tão potentes, tá, gente? Eles têm boa fixação, mas não é daquele perfume forte, viu? Que dá dor de cabeça. Não é isso, não. Ó, esse perfume Montreal aqui, ele vai na linha daquele Lanouie, Musk Diamond. Vai na linha também dos perfumes Narciso For Her, mas só que sem aquele toque de patchouli, sabe? E ele é só almiscar, benjoinho, com toques aqui adocicados, do caramelo, né? Que não deixou muito doce. E, nossa, esse perfume aqui, esse perfume Montreal, ele se transforma muito na pele, tá? É cada hora ele tá exalando de um jeito, assim. Que perfume gostoso, gente. Que perfume delícia. Vou até borrifar ele aqui também, que eu amei esse daqui também, tá? E ele fixa muito na pele, tá bom, gente? Mais de oito horas também na minha pele. O próximo aqui, ele fica meio termo, né? Porque ele é tão fresquinho e tão refrescante, que ele pode ser tanto feminino como também masculino, que é o Creta, ó. Que eu até mostrei lá no meu Instagram. Quem não me segue, é arroba Flávia Amor Oficial, tá? Que sempre que chega novidade, eu mostro por lá. E esse aqui, as meninas ficaram loucas, querendo saber se ele lembra o Light Blue, se ele é contratipo do Light Blue. Mas não é contratipo, tá? Ele só vai na vibe. Se você ama o Light Blue, você vai gostar desse Creta, viu? Mas só que, é claro, eu achei ele com mais notas até. Eu achei ele na vibe daquele Tom Ford também, o Amalf, sabe? Mandarino de Amalf. Ele vai na vibe também. Nossa, que delícia, gente. Ele parece que tem uma nota que lembra Sprite no meio, sabe? Sprite refrigerante. Nossa, que gostoso. Parece que borbulha, assim, quando você aplica ele. Muito gostoso o cheiro, gente. Parece que você tá cheirando, assim, quando você abre uma garrafa de refrigerante. Nossa, que gostoso, gente, esse daqui, viu? Esse é o Creta. Ele, por ser fresco, ele teve uma fixação de umas 6, 7 horas, tá? Nossa, que delícia, gente. Que delícia, que delícia. Esse aqui também pode comprar de olhos fechados. Tanto homens como mulheres vai amar esse Montreal, tá, gente? Quando eu falo que vai amar, porque vai. Depois me conta aqui embaixo. Que ele é muito bom, viu? Agora, os próximos aqui são os masculinos, né? O primeiro aqui é um que eu estou gamada também. Ainda mais sentindo ele, né? Num homem, deve ser perfeito, né, gente? Esse aqui é o Wall Street, ó. Olha só como que ele vem também, né? Com esse tom aqui, que lembra Wall Street mesmo. Um dos bairros lá de New York. Tem o touro, né? Então, se você é um homem que gosta, assim, de... Como é que fala? Aquele homem de negócios, né? Aquele homem dono de empresas. É esse perfume aqui, tá? Pode borrifar aqui esse Wall Street. Eu vou borrifar ele aqui na caixinha mesmo, né? Só pra mim sentir o cheirinho de novo. Ó, ele vai na linha dos perfumes, assim, Ferrari Black, né? Desses perfumes, assim... Ai, mas... Sei lá, mais uma mão mesmo, sabe? Muito bom. Ele tem algumas especiarias aqui também, que eu sinto. Esse perfume aqui, gente, tem tantas notas ricas. Ele tem pimenta, ele tem canela, ele tem aqui notas de âmbar, patchouli da Indonésia. Nossa, ele é muito gostoso. Ó, você que curte também o Amelian de Paco Rabanne, vai gostar desse perfume. Ele vai na linha desses perfumões, assim, tá? Não que ele seja a dupe, né, do Amelian. Mas, se você curte, você vai gostar, viu, gente? Muito, muito, muito bom. Ó, homens, pode comprar, que esse aqui é maravilhoso também. E teve uma ótima duração, mais de oito horas na pele também. O próximo aqui é o Savannah, ó. Que tem notas ambaradas. Até a cor dele também é uma cor de âmbar, né? Se bem que esse me lembrou bastante o Invictus de Paco Rabanne, sabe? Aquele perfume com notas de... Com cheiro de marizia, né? Notas que lembra algo salgado ao mesmo tempo. Bem refrescante, com algumas especiarias. Mas ele tem o ambar cinza aqui, tá? Que dá todo um contraste pra essa fragrância. Você aí, homem ou então mulher, né? Que curte perfumes nesse estilo, sabe? E quer economizar muito, pode comprar esse Savannah aqui, tá? Porque ele vai muito na vibe, viu? E por último aqui, gente, o Jersey, né? Que eu esqueci de falar, mas ele é feminino, ó. Que tem essa estátua da liberdade aqui e tudo. Eu já fui conhecer a estátua, né? Nossa, que... Meu, andar naquele meio de mar ali, sabe? Pegar uma balsa pra ver a estátua é tudo de bom, né? E quando eu vi esse perfume aqui, eu senti o cheiro, assim, da riqueza, sabe? Ele é um perfume almiscarado, floral também, tá? Tem muito cheiro aqui de flores brancas. Nossa, que gostoso. Esse aqui também é daquele fresco, floral, leve, sabe? Com muito almíscar. Então, você mulher que curte perfume zero açúcar e também, ao mesmo tempo, romântico, vai amar esse Jersey aqui, tá? Que perfumão também esse daqui, o Jersey. Dura também bem na pele, mas... Olha, eu estou muito impressionada, gente, com a qualidade desses perfumes. Pode comprar lá de olhos fechados. Aproveita essa promoção aí, que eles vão sair por R$9,90 com o cupom Flávia Amor, né? 85% de desconto, gente. Não pode perder, tá? Então, corre lá no site, eu vou deixar pra vocês passando aqui na tela, né? Pra vocês conhecerem a Dream Up. Aproveita, leva também esse hidratante aqui, ó. Que você também vai amar, né? Vai até fixar a sua fragrância mais ainda, além de deixar a sua pele super hidratada, viu? Além disso, ele tem ácido hialurônico, viu, gente? Então, ó, corre lá pro site, depois me conta aqui nos comentários. Um super beijo a todos. Até os próximos vídeos. Bye, bye.